E a nossa paciente hoje foi a Letícia, concierge da Cepulástica Brasília, que tinha um sonho do aumento mamário, só que trabalha muito, não tinha tempo, e agora ela conseguiu fazer a cirurgia hoje e já volta a trabalhar amanhã e depois e segue a vida normal. E ajudar a realizar o sonho e a transformação de muitos pacientes. Esse aí que a gente está fazendo agora é o sutiã interno, que é o que muita gente tem dúvida. É um sutiã de sustentação que a gente costuma fazer em todas as cirurgias da mama. Agora, com a ajuda do funil, é hora da introdução da prótese. O funil serve para diminuir a contaminação e auxiliar na introdução da prótese com menos trauma para o paciente. Agora eu estou realizando a infiltração para fazer a lípida daquele gordinho do sovaco. A lípida da axila, para melhorar o contorno da mama. Então, refinamento da cirurgia. Agora eu vou fazer o fechamento da cicatriz. Momento muito importante, muito cuidadoso da nossa cirurgia. Realizada a lipoaspiração da axila. Então, a gente conseguiu aqui, ó, melhorar esse contorno superior, tirar aquela gordurinha que fica incomodando aqui nas blusinhas, nos vestidos e melhora o contorno da mama. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti